Olha, hoje em chuva, estou aqui com o Baruch e seu amigo Leone, vamos lá Baruch, vai! Vai, vai Leone, vai, vai! Hoje é muito jovem Não chovei daqui a pouco Está escuro Vamos ver se a gente vê alguma coisa Olha, o Baruch deu um parodinho ali Calma Baruch, calma Opa, uma franguinha Muito bom Muito bem, pai Aí já são dessa temporada As franguinhas dessa temporada Olha, o menino está retado Será que é outra? Vai, Leone, não desgruda dele não, Leone Vai lá, vai Vai lá, vai, vai Bora Opa Pipãozinho, muito bem, pai Muito bem Muito bem Vamos lá, para o próximo Vamos lá, para o próximo É isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá